Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Queda nos números do desemprego. O IBGE divulgou hoje um relatório que mostra que a taxa de desocupação caiu em 11 das 27 unidades da Federação no segundo trimestre deste ano. E quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua é um verdadeiro raio-x do mercado de trabalho brasileiro e ela revela que na passagem do primeiro para o segundo trimestre deste ano, houve uma redução na taxa de desocupação de 13,7% para 13%. Com exceção do Nordeste, onde a taxa se manteve estável, nas outras regiões do país ocorreram quedas, com destaque para as regiões Norte e Centro-Oeste. Agora vou passar alguns números da PNAD Contínua, Roberto. No segundo trimestre deste ano, estavam ocupadas no mercado de trabalho brasileiro mais de 90 milhões de pessoas. Quase 76% dos empregados do setor privado tinham carteira assinada. O maior nível de ocupação ocorre entre homens, brancos e com nível superior completo. E o rendimento médio, ou seja, descontada a inflação do trabalhador brasileiro no segundo trimestre deste ano, é de R$ 2.104. O Ministério do Trabalho divulgou uma nota. Nesta nota, o ministro Ronaldo Nogueira avalia que a modernização das leis trabalhistas já está trazendo os resultados esperados pelo governo. Ou seja, o setor produtivo está otimista, com segurança jurídica e já voltou a contratar e gerar empregos no país. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. E um outro dado positivo divulgado hoje mostra que o índice de atividade econômica do Banco Central registrou crescimento pela segunda vez seguida. Em abril, maio e junho, o índice acumulou alta de 0,25% quando comparado com o primeiro trimestre de 2016. O número é considerado, aliás, primeiro trimestre de 2017. O número é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Medida pelo Banco Central, a atividade econômica serve como parâmetro para avaliar o comportamento da economia brasileira. E ainda falando sobre a recuperação da economia brasileira, o setor de serviços apresentou um crescimento em junho de 1,3%, o maior aumento em cinco anos. As áreas com o maior destaque foram serviços prestados às famílias e transportes, serviços auxiliares dos transportes e correios. Maria Ângela é uma viajante profissional. E é assim que ela mesmo se define. Pelo menos uma vez por mês ela pega um avião e vai passear. Conhecer lugares novos ou visitar pessoas queridas. O importante para ela é estar sempre em um lugar diferente. Viajo pelo menos uma vez por mês. Se não for para fora do país, aqui mesmo eu tenho família em Brasília, no Recife. Então estou sempre viajando. E a Maria Ângela não está sozinha. As pessoas estão mesmo viajando mais. Isso é o que aponta uma pesquisa divulgada pelo IBGE, que mostra um aumento de 5,3% nas atividades turísticas no mês de junho, se comparado ao mês anterior. O transporte aéreo foi o que mais cresceu, com aumento de 7,7% de maio para junho. O volume de serviços aumentou 1,3% em junho, se comparado a maio. Esse foi o maior aumento no setor para o mês de junho nos últimos cinco anos. O setor encerrou o segundo trimestre de 2017, com alta de 0,3% em relação aos três meses anteriores. O volume de serviços prestados às famílias e transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio aumentou 1% no mês. Já serviços profissionais, administrativos e complementares avançaram 0,8%. Esse foi o maior aumento no setor para o mês de junho nos últimos cinco anos. O aumento nas vendas de pacotes turísticos reflete essa melhoria no setor de serviços. Nessa agência em Brasília, o último mês foi o melhor do ano. A empresa fez algumas adaptações nos pacotes de viagem, reduzindo dias e diminuindo custos com hotel. Mas a melhora no poder de compra do consumidor para eles é o maior responsável pelo desempenho positivo. A gente sentiu essa melhora, O poder de compra dos consumidores já consegue refletir isso no nosso negócio. Para esse economista, o setor de serviços é o que mais emprega no país e tem um grande impacto na economia. O setor de serviços emprega muita gente, ele é dinâmico e ele tem potencial para liderar a volta ao crescimento, junto com o setor de agricultura. O IBAMA negou recursos administrativos da mineradora Samarco, que pretendia deixar de pagar multas no valor de 150 milhões de reais. As multas eram por danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. Esse foi o maior desastre socioambiental do país no setor de mineração, ocorrido em 5 de novembro de 2015. Não é possível apresentar mais recursos administrativos no caso dessas multas, mas a empresa ainda poderá recorrer à justiça. Existem ainda outros processos administrativos em curso no IBAMA. Também há multas aplicadas pelo ICMBio e por órgãos ambientais de Minas Gerais e do Espírito Santo. E ainda sobre meio ambiente, o ministro da pasta, Sarney Filho, anunciou ontem que o governo federal vai editar, nos próximos dias, um decreto para permitir que as multas por crimes ambientais sejam convertidas em serviços. A partir do decreto, o infrator poderá, por exemplo, recuperar áreas degradadas e reflorestar, ao invés de pagar multas. Assim, os recursos arrecadados não vão estar sujeitos a contingenciamento orçamentário, já que os infratores vão investir o dinheiro diretamente nos projetos. Por ano, o IBAMA e o ICMBio aplicam cerca de R$ 3 bilhões em multas por crimes ambientais. O Itamaraty divulgou agora há pouco notas sobre o ataque terrorista que aconteceu hoje, mais cedo, em Barcelona, na Espanha. No texto, o governo manifesta a condenação a qualquer ato de terrorismo, ao mesmo tempo em que expressa o sentimento de pesar às famílias das vítimas e deseja rápida recuperação aos feridos. O Itamaraty afirma que, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas. O Consulado-Geral do Brasil, em Barcelona, segue monitorando de perto essa situação. E o Núcleo de Assistência a Brasileiros do Itamaraty está à disposição para informações pelos telefones e e-mail que aparecem aí na tela. De acordo com o governo da Espanha, o atentado causou 13 mortes e feriu dezenas de pessoas. O repórter NBR fica por aqui. Reveja as nossas reportagens em nosso canal no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto